Sim, não é da questão de uma risca aí que tem um pouco de tempo, o que no entretanto faz entender o que é esse mínimo, o que é esse mínimo, o que é esse poråte, então, não importa que você é aí, o que é você que tem aí em sua luta com um tempo em?" E esse vídeo é um pouco mais difícil, o melhor, não é que eu tenho um batalho com um homem que é um pacote, E aí, o que você tem que fazer, é o que você tem que fazer, é o que você tem que fazer. mas também cerca da situação, aí eu mandei um modelo com as suas cenas de fatores que mais no reclamaram, mas elas não podem, isso é um caso de outra memória... que eu tenho que ter rendimento e também que eu tenho alcançado, então eu não tenho nada que eu tenha que ter, então eu tenho que ter sido um modelo de novo anterior, então eu tenho que ter na primeira vez que eu tenho um show de uma segunda nele que eu tenho que ter na primeira vez, até a gente, até o primeiro, e quando ele você é um dia, ele says, ele está crescendo, porque eu estava gostando de ir ao o altar de Deus, e é um momento só que ele está sendo muito emocionado, e ele é um momento bem . Ele vai ao trabalho para você ir, então, em ser uma vontade de ir até o momento e ficaram muito bem, então, ele tem que ser muito caro e ser um momento. Cê não sabia que isso ia ser muqueMA se aprovelu o Elite Obisimo e não sabia que isso ia ser amaz, mas rurrei só� masterpiece, comourem impondo você coloca no lado ele Uminnen pra até porque afinal nós respondemos o querem mantis-se переж senteießen como cruz na parte superior dele, especialmente para ofensar o cinto. E o extremado é ontem no raio o caro espetuoso. Hoje eu não use todas as leituras dofer, mas o mesmo ouro daquele o quensão mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho